Ah, seu tempo a capô, Xabel! Ah, não! Ah, Xabel, assim não tem graça! Vou jogar por você pela última vez, tá? Você caiu na casa da sorte suprema que... rouba todos os pontos dos outros jogadores! Eba! Ganhei! E se a gente brincasse com o Monicão? Não! Eu tenho ordens expressas do pai da Mônica pro Monicão não entrar em casa. Aconteça o que acontecer. Mas por quê? Ele é tão calminho. Que tal a gente jogar bola? Jogar bola com o Monicão? Corda! Corda com o Monicão? Escolinha? Escolinha com o Monicão? Mi, esquece o Monicão. Ele é fofo, mas ele fica doido dentro de casa. Eu venho de uma linhagem nobre de veterinários. Sei truques milenares. A patinha mística, bolinha foguete, biscoito imã. Melhor não. Acho que ninguém consegue lidar com o Monicão. Ai, olha como ele tá sozinho e triste lá fora. Tá, vai. A gente pode abrir a porta rapidinho e deixar o Monicão entrar sem a Xabel notar. Procurando por isso, espertolinas. Eu tenho uma ideia. Vem comigo. Sei não se isso vai dar certo. Vai sim. Você só precisa segurar firme que eu pego o Monicão. Monicão, venha aqui. Ai, eu tava quase conseguindo. Quase conseguindo se afogar de baba. Isso sim, olha pra você. Mas, miga, foi quase. Nova ideia. Vem. 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 Obrigado.